Diferente do que muita gente imagina, muito diferente, é que você não precisa fazer curso para entrar no helicóptero. Ah, precisa... não. Para entrar no helicóptero você não precisa fazer curso. Tá bom? Vou explicar rapidinho. Para subir em uma plataforma de petróleo até 72 horas, você não precisa ter curso nenhum, nenhum. Por exemplo, uma vez subiu o cara lá para detetizar, não precisa fazer curso, subiu, detetizou e desceu. Você precisa prestar muita atenção no briefing e nessas três dicas que eu vou te dar rapidinho. Primeiro, bagagem, no máximo 15 quilos, não lembro de algum menor, bagagem. Sapato fechado, sapato fechado, calçado fechado e roupa, calça e camisa, não pode ser camiseta, beleza? E documento com foto para embarcar.